Música Vamos conhecer as pessoas, né, aqui, peraí, tudo bem, seu nome? Ai, que nojo, para! Quem foi? Tudo bem, seu nome? Não, só quero saber seu nome. Não quero falar. Mas você tá perguntando seu nome. Não, só tá perguntando seu nome. Não, que nojo, para! O que foi? Flávia. Flávia, legal, Flávia. Você veio com quem aqui? Com meu marido, com meu filho. Cadê o marido da Flávia? O marido da Flávia tá ali. E com o amigo. O amigo tá aqui? Aham. Ah, tá legal. Obrigado, muito bem-vinda, tá? Seu cabelo é tão bonito, viu? Obrigada. É legal, né? Porque você não tá gostando do meu cheiro? Não, não quero pegar na tua mão. Não? Mas o cheiro tá ruim? Fedido. Fedido? Foi a minha esposa que me deu esse... Eu para de pegar na minha mão. É horrível o cheiro? A mão é pior. Tá bom, daqui a pouco a gente conversa, tá bom? Tudo bem? Tudo certo. Qual que é o seu nome? Arthur. Arthur, prazer. Já tinha ouvido o show de hipnose antes? Não, primeiro. Veio com quem aí? Veio com a minha família. Na frente. Ah, legal. E aí, o que você tá sentindo? Uma sensação... Uma sensação... Uma sensação boa, né? Aham. Bem legal. Legal. Opa. Só. Tá gostoso, né? É legal. Tá. Legal. Volta sempre que quiser, viu? Com certeza. Só soltar aqui pra eu continuar o show. Tá bom. Só um abraço. Só um abraço. Bebida, viu? Legal. Vamos lá. Seu nome? Sarah. Como? Sarah. Sarah, você veio com quem, Sarah? É que o pessoal... Manda um beijinho pra eles. Um beijo pra vocês, bebês. É, vai rir, né? É, eles são muito lindos. Eu amo eles demais. Bem-vinda, viu? Aproveite o show. Simpática ela, né? Oi? O que foi? Aproveite o show, né? Legal. Tudo bem? Tudo bem. Qual que é o seu nome? Sérgio. Você veio com quem aqui, Sérgio? Com a minha família aqui, ó. Legal. Manda um beijinho assim, né? Um beijinho pra vocês. Muito bem. Bem-vindo, viu? Obrigado. Isso. Você tá com ela e sua família também? Não, mas é amiga. Ah, amiga, né? A gente dormiu aqui um pouco. Bom, olha só que legal. Trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Pó hipnótico. Toda vez que a gente joga esse pó. O cheiro... No rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso. Naquele estado gostoso de hipnose, imediatamente. Olha só que legal. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose, imediatamente. Um, dois, três, inspira profundo e... Oi, tudo bom? Opa! Você veio lá com... Jorge, né? Tudo bom? Três, dois, um. Só vim com a sua cadeira um pouco mais pra perto. Isso. Mais pertinho aqui. Tudo bem, né? Olha aqui dentro. Tá bom? Pode só juntar um pouquinho a cadeira aqui. Só juntar mais pouquinho. Isso. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Seu nome mesmo, desculpa. Flávia, legal. A gente tem duas opções aqui. Eu tô com o pó aqui na minha mão. Ou você prefere ficar acordado conversando comigo ou você prefere dormir? O que você quer? Não sei. Você que sabe, senão a gente fica aqui. Se você ficar sentindo meu cheiro, você que escolhe. Você é muito fedido. Não, tudo bem. Você prefere dormir então? Não quer ficar comigo? Aqui? Conversando? Então abre a mão. Eu jogo o pó aqui na sua mão. Eu não consigo jogar pó no seu rosto. Eu não tenho essa capacidade. Só você tem esse poder. Se você jogar o pó no rosto, você dorme. Senão a gente fica conversando. Você que escolhe. Uma salva de palmas. Beleza. Vamos lá. Beleza. Beleza. Beleza.